O primeiro Seminário Regional de Olericultura foi realizado em Erechim, na Universidade Regional Integrada. O evento discutiu os temas assistência técnica sustentável, tecnologia em horticultura, mercado e nutrição, com o objetivo de aumentar a produção para atender a demanda e diminuir a importação desses alimentos de outras regiões e estados. O evento reuniu produtores, estudantes e lideranças. De acordo com o Censo Anual de Olerícolas, realizado pela Ematera RSS-CAR, a região do Alto Uruguai tem uma área cultivada de 1.158 hectares, envolvendo mais de 200 agricultores familiares, com produção aproximada de 20 mil toneladas. A produção convencional e agroecológica é comercializada nos municípios e região e nas feiras de produtores. Somente em Erechim são oito feiras envolvendo mais de 100 produtores. A oleicultura está cada vez mais ganhando sua importância, também é uma luta da Ematera em relação a isso. Nosso último levantamento, agora em 2023, mostra que é uma atividade que apresenta, numa fase muito inicial, na sua escala de produção, pensando na nível de produtor hoje, fala-se em 5 bilhões, quase 6 bilhões de faturamento a partir dela. Ela tem um aspecto social muito importante, hoje estamos falando aí de se torna de 50 mil famílias envolvidas nisso no Estado. E também requer uma questão estratégica, que é a questão de abastecimento. Algumas políticas públicas estão muito voltadas a isso, a questão de alimento seguro, desenvolvido juntamente com a CEASA, a questão da irrigação a nível estadual pela CEAP, sem contar o desenvolvimento da própria Secretaria SDR, que faz todo um trabalho de contratação da nossa extensão rural, para que seja disponibilizado, acompanhado e assessorado os agricultores a respeito desse tema. Essa atividade olirícola, ela torna-se importante devido ao curto período de obtenção das produtividades, fazendo com que o produtor consiga, num curto período de tempo, estar comercializando essa produção. Principalmente os produtores que trabalham com cadeias curtas, ou seja, a venda diretamente da produção para o consumidor, torna-se muito atrativa a atividade em termos de renda e permanência do produtor lá no meio rural. Obrigado. Obrigado.